Eu creio no Céu Eu creio no Céu Eu creio em Deus também Eu confio em Cristo E também na Sua Graça e Amor O Seu Sangue derramou Por mim e por você Lá na cruz eu creio Pra salvar o pecador Grande amor Ele sentiu Por mim e por você Grande amor Ele sentiu Pra salvar o pecador Eu creio no Céu Eu creio em Deus também Eu confio em Cristo E também na Sua Graça e Amor Eu creio no Céu Eu creio em Deus também Eu confio em Cristo E também na Sua Graça e Amor Eu confio em Cristo E também na Sua Graça e Amor Eu recio em Cristo E também na Sua Graça e Amor Eu creio no Céu Eu creio no Céu Eu creio no Céu Eu creio no Céu O que é isso?